A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje é dia... 1 de janeiro Acabei de acordar Basicamente Passei a passagem de ano a dormir Vou-me levantar, vou para o estúdio Tentar começar a trabalhar numas músicas A passagem de ano A dormir no sofá Foi para descansar Para recuperar A Sony disse alguma coisa Sim, a Sony está a pressionar Querem ter um novo álbum agora em 2018 Quando fazes um álbum Tu não percebes muito o que é que está a acontecer É muita coisa Estás ansioso No meu caso Muito ansioso Porque vens de um terceiro álbum Português que corre muito bem Vens de um álbum francês que corre muito mal Então estás na dúvida de O que é que vai acontecer Eu gostava de fazer uma cena Que saísse um cato de Portugal Acho que era fixe que houvesse participações com... Eles buscaram aos públicos É isso, é um sétimo álbum Acho que é importante neste álbum Tentar ir mais longe E arriscar um bocadinho mais É isso Queres gravar meus vossos? Bora aí Primeiro vou ligar aqui o estúdio Estava com pó Ninguém usava isto E vamos fazer um álbum Dá uma doce, não é? Bom dia Bom dia Check Chope Check Chope Kase Check Plus check O que é que eu tenho? Eu sei porque eu não te tenho O que é que eu tenho? Eu sei porque eu não te tenho Tentar e não consigo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi Outras pessoas em estúdio Pessoal do rock também Linda viva Já não consigo Esquecer o teu Um sorriso Deixa os sonhos Vejo O teu olhar Acho que o documentário Começou por ser uma brincadeira Inicialmente era tipo Deixa ver até que ponto é que eu vou envelhecer Durante um ano Mas depois percebi que havia uma coisa séria Que se estava a criar Percebi que possivelmente através deste documentário Eu iria conseguir perceber O porquê deste álbum O que é que vamos fazer hoje? Sei de cor A maneira como Foges do amor Da tua forma de roupa És meu interior Já quis apagar-te No peito o teu sabor Mas Não há nada mais Nada mais que eu Desce Ao céu e à terra Tu Tu Sem mim O suave Sempre tem um som Ele vai para a doze Hey man, you know? The sauce The sauce Hey, há um rapper que diz Don't get lost in the sauce Hey, we got all of the sauce, man Trabalhar com o David Trabalhar com o David Foi uma experiência bastante gratificante Foi um processo de aprendizagem também O que é que tem razão? 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 Tu Sem mim És tu Sem mim Ai, fixe esse som É aquele som que pões o estádio a cantar Ou seja Isto são os acordes do In Love O lado mais triste Foi mais fácil no início da escrita do álbum Mas depois há um lado feliz que serviu E é engraçado como é que percebes Que o amor é o combustível de tudo No meu caso, na música Tanto pelo lado triste como no lado feliz Daí o conceito do álbum Ligar as histórias Ou seja, parte A Ou parte D Foi uma ideia bastante cool Tosse Tosse do It É o que se chama Tosse do It Fui a casa só jantar Foste ter estado comigo Ela em estúdio E vou agora A caminho De outro estúdio Gosta saber que Não 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 Te vês Gosta saber que Não 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 gosto Acho que estou a escrever muito sobre as mesmas cenas Preciso de bazar e buscar outras coisas Estou a chegar aqui a uma fase em que não sai nada diferente Se não tem muitas coisas que quero falar Pá, inconscientemente só há uma coisa que sai Eu decidi ir embora Quase no início do trabalho do algo Há uma diferença entre Inspirares-te da tua vida pessoal Ou teres a necessidade De falar da tua vida pessoal Por razões secundárias Para te sentires melhor Para transmitires alguma mensagem Então percebi que era melhor Ir embora Respirar um bocadinho É Descansa um bocadinho Sem Fehler Como se não Por razão Com aップ Ação Deve ser Mas não Para ver se arragar algumas ideias Para o álbum Para o conhecido Sim, mas não é aquela tua ideia maluca Que eu mexilo às costas E as sã das coitas Isso foi o passado Hum Sim, isso não É perigoso Sempre aparecem algumas ideias Algumas ideias Surgiu alguma ideia Temos aqui a câmera para sempre filmar Reporta xis E também tem que ir rir na vida azul. Segundo o segundo. Agora, sente só esta foto. Era Bué Chiro. Olha esta sensação. Tudo é lá desenhado. Olhos lindos. Tudo maravilhoso. Tinha uma grande cabeça. Porque era muita inteligência já. Já de cariguinho, já eras assim. O que é que és contigo? Contigo todinho, era o bebê. Momentos difíceis. Quando passas por uma dificuldade e consegues sair dessa dificuldade levas contigo uma bagagem de Isto aqui é difícil, eu já passei por isso. Se eu voltar a passar sei que pronto, tranquilo. Respira fundo. Isso resolve-se assim. Já não voltou a isso há algum tempo. Espero que vai ser... Vê como é que está o meu francês. Se ainda está... fresho. Ou se não se fala, é pá, do rabiado francês. Reunião com o Werner. Depois vou dar uma volta. Escreve-se. Davi Carrera. Big Snoop Dogg. Escreve-se. 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 Olá, amigo. Para a good news, David Carrera. Saluda, seja bem-vinda. Album francês certifié disque d'or. Comment? Album francês certifié disque d'or. Oui. Il en a tellement, il en a oublié. Le clip vient de sortir. Sur ce titre, on a mis un peu de portugais, mais, l'idée, c'est de faire un album en français. Tu fais bien d'en parler, justement. Déjà plus de 400.000 vues sur YouTube. Les Amis Clémorges. Obrigado, vamos montá-los a sete peças, está com si. Oficialmente já não sou um artista Warner France. De um lado pode ser chato, mas do outro lado acho que é fixe. Vai-me dar a possibilidade de ser independente, de fazer um projeto mais pessoal e de fazer outros contactos. O episódio de França de ficar sem contrato só me fez acordar. Quando estás numa fase um bocado pesada da tua vida, estás muito preocupado com as coisas erradas, aquele acontecimento em Paris fez com que, embora David está na hora de acordar, vamos fazer as cenas acontecerem. Acho que se não tenha acontecido aquela reunião e aquela decisão por parte da Warner, o David não tinha ganho a força que ganhou para produzir o que temos hoje como álbum set. Isto é uma cidade na qual tu facilmente encontras o Jay-Z, facilmente encontras a Beyoncé, facilmente encontras Neymar. É um lugar onde toda a gente converte, e a nível de criação musical é muito bom. A casa que está frio, já se pensa em casa. Tinha saudade estar aqui em Paris. Nós pensamos que Domino, era um placement de produtos para Domino's Pizza. Bah, oui. Dis-moi. Nós temos mais ou menos dit ao público que tu lhe ramènerais des pizzas. Tu peux m'appeler un Domino's Pizza, quelque part, s'il te plaît ? On va négocier. On va négocier, parce que moi, je ne veux pas que le public reparte en disant Ouaiiii, j'ai promis des pizzas. Ah, on a fait des promesses. Ça se dit pas comme ça, les enfants des... Si, si, si. Salut, tu leur dis bonjour. C'est David Carrera. Moi, je dis que je suis Coé, et puis on essaie de... À deux, ouais. Bonjour, monsieur. Vas-y, vas-y. Bonjour. C'est David Carrera avec Coé. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour David. On a très faim. Bonjour David. Salut Lucie, bonjour David. Et moi, c'est... Ouais, ça va. Elles sont tellement bonnes que mon nouveau single s'appelle Domino. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir 30 pizzas ? Pour le public. T'es un peu fort. Pour le public. 30 pizzas ? L'extrême, l'extrême, l'extrême. Son nouveau tube. Il a déjà fait la chanson pour vous. Elle les a fait tomber comme des dominos. Non, pizza. Une paralisia. Elle s'a fait tomber comme des dominos. Non, pizza. Non, pizza. Il peut être exigé parce qu'il est exigé avec lui. Il est toujours à réaliser des nouvelles choses. C'est pourquoi je pense que l'exigence d'elle ça fait beaucoup de choses bonnes pour le travail. Mais c'est ce qui fait qu'il y a ce résultat final. Il est mon muncul de la demi-tour de Sola. Il est à mander à un bocadre mensage aussi à Sola. Je vais commencer à travailler au mon prochain album, et vas-t'a-t-a-te ? Je vais laisser en chercher des équipes, de producteurs. Mais nous a l'on déjà parlé ? Il est grosso. Donc je vais aller ! À moi je vais faire au Zola. Je tu ai fait mon premier album, un petit à l'aise studio. Je voulais produire à niveau de l'arrange, etc. Un produrateur français. Laissée de Thafat. L'aise le rendition de moment. Vim acabar aqui a Paris, num estúdio desse Tafá, no qual conheço o Zola. Basicamente o Zola é um produtor francês, mas que conhece toda a gente aqui em França. Embedda Connect. É capaz de dar um help agora, a nível de começar a pôr a andar o álbum também. A minha ideia é fazer cenas para ver vida. Eu também queria fazer umas cenas em inglês. Estava a pensar em ir para o Canadá, fazer cenas com... Jensen. Yeah. Olha, se tu ires para o Canadá, o outro vai ter em contato com todo o inglês. Manda-me o contacto, então, do Jensen, para eu entrar e falar com ele. É isso? Bonito. Brigadinho. Quanto? É isso mesmo. Vou em direcção ao Canadá. Qual é o seu nome? David Cabrera? Hotel, estúdio, estúdio, hotel, hotel, estúdio. Vamos lá. Ele sabia que queria ir mais longe, queria um conceito diferente. Agora, pensar o que é que ele ia fazer, só o conseguiu fazer nas viagens. David sabia que se queria focar no álbum, mas tudo o que ele escrevia era muito dark, era negativo. Ou ir para o Canadá consegue também abstrair-se disso. Então, eu era no voo, trabalhava estúdio com elas, tipo as do Bieber e etc. O que é, Toronto? Já temos duas músicas, um instrumental. Eles estão a trabalhar no meu sotaque, mas o mais complicado é querer-lhe dar emoção, estás a ver? Preocupado ao mesmo tempo com a dicção, com o inglês correto. Novas influências, uma coisa mais urbana, que era onde ele se queria posicionar. Cantar em inglês foi para ele um desafio enorme, que estava a ser muito complicado, eram muitas horas de estúdio sempre a bater na mesma tecla. Não é fácil, por causa de desistir disto. É verdade, é complicado. É outra cultura, já começo a pensar que eu é outro mambo. É um esforço do caraças. Depois de um gajo estar aqui sozinho, quarto do hotel, mas pronto, master-se. David acaba por ter uma força enorme e quando ele se foca num objetivo, ele consegue sempre. E foi isso que ele conseguiu fazer no estúdio. Focou-se e conseguiu também aqui quebrar mais uma barreira e acaba por ter uma nova relência que ele tem e que lhe serviu e que está patente neste álbum. Em Miami. Amanhã e depois da minha estúdio. E depois eu segui o Brasil. Este álbum vai bombar. Trabalhou com o Jackson, que produziu para o Sival Hockey. Produziu para o Jacin Bieber. E isso acabou por dar-lhe uma perspectiva diferente daquilo que eu queria fazer. Vamos conseguir fazer isto. Daqui a um ano voltamos aqui. Vai estar mais calor. Vamos chegar ao Rio de Janeiro. Já sinto aqui o calor. Também é o clico. Para toda uma experiência basicamente. É tipo este cabelo. Também é toda uma experiência. Onde é que estamos? Estamos. Copacabana. Ver o pôr do sol. Dar umas voltas. Estamos no Canadá. Na verdade, isso aqui é uma história de vinha com o quê. Tem filhos nessa banda? É... Não, não, não. Acho que até é filhos indo falsetto. Ah, não fazias o verso? Novamente o verso? Pode ser também. O dia 1 de Fevereiro, estamos no Rio de Janeiro. Até rima, puto. Terça-feira. E o que é que estamos a fazer hoje? Gravar vozes. Por um telemóvel. Esta música foi gravada em estúdio, esta voz. Só que decidi mudar uma parte que faz Só que ainda não está gravado, portanto vou gravar no telemóvel. Se a voz ficar com efeito telemóvel no CD, é porque gravámos aqui no quarto do hotel do não sei onde. E o tempo levou-te a ti e a nós e o nosso amor. Tô! Tô! Olá, olá, David. Estás me ouvindo bem? Já. Olha, tenho uma boa e uma boa notícia para te dar. Pronto, começa pela boa. Pela boa notícia. Vais voltar para o Feito 2, vais ter que ir ao Brasil. Pugentemente para estás connosco. É uma notícia. Isso é a má notícia, não é? Não, não, não. A má notícia é que tens 15 dias para te preparar bi-diários e dieta para fazeres ação em boxeis 400. Quanto tempo ao frente? Tens. Estás a cozar comigo, certo? Não, ligaram-nos agora, tens 15 dias para te prepararmos. Eita, dieta e treinos, David, porque não conseguimos mesmo alterar a data. Tempo todo, mas vais ter mesmo o que fazer isto. Está tudo estranhado hoje. Como é que eu vou fazer isto? Que cena! Bom, vou começar a treinar. Boxer! Nem é uma tenda. Ele já postou que era para treinar, nem uma tenda no telemóvel. Quatro e meio da menina. Não sei o que é que fez o futebol tão cedo. Dia 10 de Fevereiro, acabei de chegar do Brasil. Dia 12, bem de lembro. Começa o Riding Camp. Tem várias cenas aí. O Caixa, o Pissar, os Atoa, o Suave, o Pedro Gonçalves, o Dani, o Joey, o Marley, o Zuko, o Telly, o Juna Ribeiro. É bom estar em estúdio com eles. É bom partilhar esse momento com eles também. O Stevie Wonder, Bruno, Marta, dar aquele groove. Suave anda suave. Este improviso. Duas misturas. Estúdio D. Estúdio A. Façam força! Mas precisa deles para trabalhar e para mandar fifa. Estúdio C. Garant manchados. Façam melhores coisas. Acho que é o melhor álbum do Davi até hoje, pelo menos, na minha opinião. Com muita diversidade. Devido aos writing camps que nós fizemos e das pessoas que participaram. Esta parte boa que a música faz é a gente poder se envolver e trabalhar, por exemplo, com pessoas que não somos fãs. ou que são os fãs do trabalho. Acho que se criou um grande espírito de união e de família. Foi muito bom também para mim, porque eu era muito da pop e é o meu círculo de composição. Alguém faz instrumental, o outro faz melodia, aquele faz as letras. O ideal é o mesmo. Quando é tudo a trabalhar pelo mesmo, aquilo começa a sair ideias, parece que é muito fácil trabalhar. Convívio e tudo o que se proporciona quando estamos nesses writing cameras é top, é top. É demais, está fechado, ir a trabalhar com a cabeça naquilo. O Daniel Santec, o fera da produção e que esteve com a gente em casa a trabalhar assim. Estamos aí para onde é, Vim? Para os ginásios. Tirar umas fotos, tronco-me. Daqui duas semanas. Não vai ser fácil. Pique-se ao cotovelo. Isso, peito bem aberto. Baixo mais o tronco. Olha para baixo, para a mão. Hoje é o primeiro. Logo já há mais outro. Isso está maravilhoso, meu. Olha só o sonzinho. Anda! Estou a fazer a seleção dos sons do Riding Camp. Basicamente quais são os melhores. Altas mexidas. Queremos conseguir. São 9 da manhã. Treino agora. Dois estúdios. Queres mais um treino? Dois treinos. Dois moitos. Querem alubar o goiado? Dois moitos. Dois moitos. Dois moitos. Dez. Estica com o bracinho. Dezinho. Onze. Banda-se. Dois moitos. Quero alubar sempre a regra. Seis moitos. Estudios. Uma. Ando para o meu quarto para baixo. E... Cinco. Mais dois doces. Seis moitos. Estica com o braço. Sete. Quando estás fechado entre duas janelas, porque está ali o serraninho a fazer eu já escolhi. Eu faço com a minha, aquele dois cêntimos. Eu faço com a minha, aquele dois cêntimos. Depois da sessão, é assim que se come. É já, mano. Não, como eu disse, vai a noche, mano. É só águas, mas agora tem só águas, mas não consigo. Mas és o mesmo todo, mesmo que eu mostre, há dias passo mal, e já nada está igual sem ti. Agora és só tu, pois eu não te vou esquecer assim. Ou seja, agora és só tu. Quero ver esses iPhones no ar. Hoje em dia o pessoal já não usa isqueiro. Nós ainda somos da altura do isqueiro. O pessoal queimava os dedos. Tu inconscientemente quando escreves, tu inspiras-te daquilo que tu já passaste ou daquilo que passaste muito recentemente. Há músicas e músicas. Por exemplo, quando escreves um ficamos por aqui. É uma vibe. É só tu, já é mais love. Há pessoas que podem levar a mal isso. Tipo, o gajo está a escrever sobre uma cena minha, ou uma cena nossa. Mas eu não vejo isso assim. Por mais que esteja o fim de uma relação, é uma cena que eu vou sempre levar comigo. Está dentro da minha carreira musical. Sempre que eu for cantar em cima do palco, eu vejo a cena que eu vou estar a homenagear essa pessoa. Para o resto da minha vida, quando eu for para o palco, agora és só tu, pois eu não. Homenagear aquilo que passou, trazer isso comigo também. Pelo menos tento sempre ver dessa forma positiva. É a cena do... Há três dias que foste embora, abro WhatsApp a toda hora. Se eu não tivesse passado por isso... São cenas atuais e reais. Se nunca te aconteceu a cena de tão chateados, mandas mensagem, e estás à espera de uma resposta e não responde. E aí dicas-me o que é que se está a passar. A vida pessoal acaba por influenciar a escrita e encaminhar-te para certas histórias no alvo. Sem dúvida, isso ajuda. Mesmo que eu não mostre, há dias passo mal. E já nada está igual sem ti. I love when you dance in your heart. I'm bound to break. I'm bound to cry. Send your location. Send your location. Why you f***** so much, and you're so s**t. Looking when I did it like I was sick. Looking anything and nothing I like. Thinking I'm nothing like. Mal volto, diretamente para o estúdio, que foi uma fase muito boa também. Poder estar em estúdio com outros artistas de quem apreciou muito o trabalho. É muito mais esquecativo, mas é uma loucura. É o meu sétimo álbum. Recebi aí um som do Marley. Sente só. É sexy. Depois tem um drop mesmo. Ainda não. Acontece. Eu vou dar uma loucura. áo abaixo. A na 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 na. Eu vou dar uma loucura. Vés-me o teu querido, assina, assina, vai, é papagada. É o que eu não sei dizer... Espera. Vamos começar a ideias. O problema é que ela é linda. Andrei a mexer com o meu coração. O problema é que ela é linda. Terei levar as contas fora... Olha, deixa-me ter sido isto, deixa-me só gravar isto, que isto pode ser fresco. Espera aí, espera aí. O problema é que ela é linda. Andrei a mexer com o meu coração. O problema é que ela é linda. Só assinar isto e vou começar a trabalhar nesta cena, que isto tem potencial. Eu não sou do jeito, mas sou do jeito dela. Posso posicionar isto em... Andrei, já te chamo para tu ouvir o teu hit. Tem um som, puto. Andrei a mexer com o meu coração. O problema é linda. Agora... Como é que eu vou cantar? Mas a f*** é que ela é linda. Essa miura é muito fogo, quando mexe eu fico louco e ela sabe o que fazer. Manda bem só mais um copo que eu já topo, que esta noite tudo pode acontecer. E o curto está para lá. E o curto está para lá. E ela sabe o que fazer. E faz aquela cara e tu pronto. E ela diz que não mente que está apaixonado. A melodia é... E pode ser tipo... Estás-te a posicionar... Eu curto as letras quando te posicionas num sítio. Estás a ver? Preciso telemóvel para escrever. E a Andreia mexe com o meu c***. Basta te ver dançar e mexe o bumbum. Morena vem safada e ser tão bom. No doce do teu corpo tipo bombom. Eu pego a amiga das amigas e elas nem contam. O problema é que ela é linda e tu não lhe consegues dizer que não. Estás a ver? Eu não sou a mesma pessoa que era há um ano atrás, antes de começar o documentário. Há muitas coisas que aconteceram. Vais sempre aprendendo coisas novas e mudando a tua maneira de pensar. E... Bora fazer mais. Bora... O que está ali? Porquê que eu não estou aí? Então põe para ali e vou fazer assim e já vou lascar. Vamos fazer umas coisas sérias? É. Estou a gravar uma música que se chama O Problema é que ela é linda. Ou alguns poderão chamar, mas vê que ela é linda. Com Whitney e Augusto também dito. E eu... Eu já vinha com aquela ideia formada na cabeça de fazer reflão daquela maneira. Na altura achamos ele meio louco. E depois o resto foi a rir no estúdio mesmo. Já tínhamos outros sons, outros projetos, outras ideias que já tínhamos feito no Bright Camp. E na altura quando fizemos o som não sabíamos muito bem o que aquilo poderia dar ou deixar de dar ou não dar. Até foi meio que... Mesmo arriscado. Há um beitão, não sei o que. Se o pessoal aceita-se. Se é bem aceito. E foi. Já estava a acabar o verão e eu... Isto só me pode bater. Bora experimentar. O que foi встречado. Ai, aico e achei. Ai, também… Ou fazer de novo… Mas o problema é que ela é dina, Seu problema é que ela é dina, Uh! Mas o problema é que ela é dina, 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 Uh! Eeeeeee! Ooh! Cheguei agora da Madeira, hoje é o dia de anos. Eu sinto que o Vítor e a Carol devem estar a preparar alguma coisa para os meus anos. Até tenho medo de entrar em casa. Não, não, está tudo garantido. Ela deve ter que descansar, que é o dia dos anos dela, é muito importante. Só tem que descansar. Qualquer coisa pode acontecer, pode explodir a sala, pode estar a Carol disfarçada de batatuno. Não, não, descontrai, descontrai. No parque ainda não aconteceu nada. Vamos lá. Hello people. Como é que é malta? Boa tarde. Estamos aqui nas Amoreiras para mais um dia. Pá, hoje foi um dia cansativo, estamos aqui no final do fecho do álbum. Inês. É sim, estou muito orgulhosa do desempenho das visualizações do videoclip e espero que o álbum também seja um estoiro. Hello guys, how are you? Hello, David Carrera. Oh, my boy. My brother. My girl. Oh. Bora pessoal. Estranho, ninguém manda mensagem. Sabe se ele não quer dizer? Isso não, oi tu és uma viga reina. Agora és só tu, há três dias que foste embora, a força para tu dor. Agora és só tu, pois eu não te vou deixar assim. É muito bom! Mas tu, v xenofarre, as tentei ruo. Yeah, yeah, yeah! Como é que está, Bruno? Está gafando mal. Porquê? Não há 30 mil, nem 30, 29, num dia, o que não é fixe. Começo a achar que se calhar não... Agora não dá para voltar atrás, mas... Se calhar era um bocado arriscado, não sei. Sinto que... Amanhã já tenho a saia, com os músicos, para começar a produzir aquilo também. Vou ser boeta bailarinos, 16 bailarinos. Se não houvesse a supertasse, eu ainda conseguia, tipo, dar... Estava a brincar. Podes fazer a voz do vai-se humano. Olá. Se não estás bem, tecla 1. Se tens uma música só com 30 mil visualizações, tecla 2. Se estás todo cagadinho, tecla 3. Se já não sabes o que fazer, põe-te a milha. Anima-te, vai correr bem. Vou ver as filmagens da minha festa de anos para me alegrar. Acho que foi a primeira vez que te vi com um six-pack. Tu namorado, tipo, é galáctico. Mas dança é melhor que tu. Ou não? Pai, não sei se o meu pai será que não se guia recompor. Tens as danças. A saia me é reconhecida. Tens a quem é esta pessoa que veio aqui aos meus anos e que está-se a fazer dance no door. Tens as danças? Novamente para o estúdio. Mas agora estúdio de ensaios. Preparar os músicos. Pals Вот the Air. E aí E aí E aí Epá, então era cansante, putz! Prrrrr Olha, já somos dois Dois Não, somos três Três É assim que eu então Estou a mandar mensagens ao Zucca e ao Télio, a dizer ao Télio que ele vai descer durante a supertação lá de cima, assim agarrado, com bailarinas a dançar à volta dele. Vem comigo, vocês, vocês! Mas o problema é que ela é linda, 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 linda Zucca! Basta te ver dançarem e mexo o bombom Morena bem safada e isso é tão bom Do doce tu teu corpo tipo bombom Eu pego amiga das amiga e elas nem contam Mas olha o rebol da beça mina Aquelas que o me patrocina Acessa todo o body daí em cima Por isso que não dá com essa menina Todo mundo me assustou bastante, meu amor da vida Não só mesmo por causa do som que nós temos juntos Ou os sons que temos juntos Penso que nunca tive um single Que tivesse tanto impacto Em tão pouco tempo Fui logo uma música que estourou logo Penso que para todos também foi Uma honra ter feito o trabalho juntos O problema é que ela é linda Essa menina mexe com o meu coração O problema é que ela é linda Até já tentar dizer que ela é Mas o problema é que ela é linda Sim, o problema é que ela é linda Mas o problema é que ela é linda, 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 linda Mas o problema é que ela é linda Mas o problema é que ela é linda, 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 linda Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma